Fala galera, bem vindos em mais um vídeo do canal Hoje eu estou aqui para anunciar o lançamento de World of Bleach Um servidor polonês Que talvez vocês já conheçam, mas ele está com uma nova temporada Vai lançar hoje às 10 horas da manhã Por isso que eu estou adiantando esse vídeo aqui Para vocês ir criando suas contas E adiantando todo o processo Muito simples, criar uma conta Todo mundo sabe já, não preciso nem mostrar isso Passo a passo Clicou aqui em Account, coloca Create Account, beleza Criou sua conta, fechou Não vou mostrar, lógico Depois que criou aqui, muito simples Vou mostrar uma coisa importante que vocês vão fazer Que é vir aqui, façam o login Quando fizerem o login Vocês vão vir aqui nessa abazinha São Paulo Que no caso é vocês vão Quem estiver em São Paulo, em São Paulo não Quem estiver no Brasil vai fazer isso E vai dar um Change Proxy, beleza Isso aí vai mudar o Proxy para cá, para perto Para você não ter lag Então ele tem suporte para o Brasil Isso é muito bom Tem suporte para vários países, tá Como vocês podem ver aqui, polonês Polônia Estados Unidos e Brasil Quem for dessas regiões aí vai ser melhor ainda Porque vai ficar sem lag o game Beleza galera Criei uma vocação já Criei o Ginjo É uma vocação É uma das vocações que tem para criar Aqui está a lista de vocações que tem Bem básicas Ichigo Rukia Renji Toshiro Hitsugaya E assim vai Não vou estar citando o nome de cada um Aqui aparentemente tem algumas vocações que eu não lembro que tinha na outra temporada Que é o Ginjo e a Soifong Eu não lembro de Soifong na outra temporada Eu criei um Ginjo E não sei se ele é bom Não sei de nada ainda Então vamos lá O que interessa Vamos ver aqui na aba comunidades O que que tem Algumas informações sobre marketing Esse aqui eu não faço ideia o que seja Charakter Não sei o que Ah é sobre Guerra de Guildos Beleza Tem algumas coisas aqui Algumas regras Isso aqui não importa tanto agora Mas beleza Aqui vai informar as sagas Tasks Activements Coisas que você vai fazer dentro do game Né galera Para não ficar monótono Aqui nessa aba vai Mostrar o High Score E o Top Frag As coisas também que você gosta de ver Quando você está jogando um jogo Lógico Gosta de ver que está no top Você quer pegar o top inclusive Aqui na library vai mostrar as informações totais De todos os personagens Todos 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 Cara Tem informação Por exemplo do Ginjo Que foi o que eu criei Aqui vai mostrar todas as sprites Vai mostrar o nível de poder No que ele é bom As informações dele Tá ligado Tipo Aqui ó Strong PVP No PVL não é tão ruim Enfim Vocês dão uma olhada aí No que vocês vão criar Tem aqui todas as sprites Tem informação Se o Jutsu O Jutsu O poder É para ser usado Premium ou não Alguns Alguns aqui infelizmente são premium Mas a maioria são free Por exemplo aqui ó Só tem esse aqui ó Boringa Raitoha Pronto Esse aqui é VIP O resto é tudo free Tá ligado Lógico Tem alguns aqui também ó Fim de reatos Para dar sense nos seus inimigos Precisa de premium Enfim Eles colocam alguns benefícios Porque tem que ter mesmo Né cara Então galera Vai ter os Jutsu dos level 1 Até o level máximo Beleza Isso é muito bom Para orientar vocês Da vocação que quer criar E tudo mais Beleza Aqui na parte de lembraria Ainda tem algumas coisas interessantes Como o mapa O mapa você vai precisar Porque o servidor Tem um mapa diferente Dos outros Então você se perde Às vezes Você olhando por esse daqui Você tem uma base Pelo menos Então já salvem o mapa Façam alguma coisa E outra coisa galera Adiantem sua conta Criem E também baixem o cliente Porque já vai dar um adiante Assim que lançar o servidor Vocês já logam Tá ligado Já vão naquele duelo Que a galera Tentando pegar level Logo de cara Aqui tem algum Support list Que eu acho que é Informando alguns comandos De dentro do jogo Não está funcionando Vocês podem ver aqui Acho que vai regularizar Quando lançar mesmo o servidor Pronto Aqui mostra os itens galera E também tem uma aba Mostrando os monstros Aqui vai mostrar Todas as informações Dos itens Se você clicar em boots Vai aparecer a lista de boots Tá ligado De todas as boots O que ela faz Pra que level ela serve Entendeu Pra que tipo de vocação Ela serve E os monstros Os monstros vão mostrar O low Óbvio né Vai mostrar o loot Quanto ele tem de vida Isso é ótimo Você tem uma basezinha Por exemplo Se você irrita 150k Você não vai matar Ou 150 Você não vai matar um bicho Que tem isso aqui de vida Né cara Você vai se fuder Enfim Só um exemplo E mostra o loot dele Que também é uma coisa Muito boa Pra você saber Em qual Bicho ir Pra pegar um certo item Então Muito bom E outra coisa galera Não se esqueçam Vai lançar as 10 horas Tô postando esse vídeo Agora já Pra adiantar isso E aqui tem outras abas Que vocês podem Tá acessando Quando forem criar sua conta Dando uma olhadinha Tem sistema de crafting Eu acho isso muito massa Aqui Você pode juntar Dois tipos de stone Formar uma só Mais forte Ainda não sei Pra que serve As stones Mas beleza Meu nick é esse Mostra o toco coroado Mais uma música De cordel Cordel estradeiro Quem quiser ver E é isso galera Na aba do shopping Também esqueci de falar Na aba do shopping Vocês vão encontrar Alguns itens Como vocês podem ver Não tem nenhum item Que dá a entender Que é pay to win Não quero dizer Que servidores Que vendem itens Obrigatoriamente São pay to win Não Mas de primeira impressão Você já tem É Uma De primeira impressão Você já tem Uma boa impressão É isso que eu quis dizer Pronto É isso galera Aguardo vocês Dentro do game Não sei se eu vou Estar para o lançamento Caso eu esteja Esse é meu nick E só me adicionar E falar comigo Que a gente tenta Dar uma jogada Aí beleza Então é isto galera Espero que vocês Entrem no servidor E é isso Até logo